Olha o que eu tenho pra mostrar pra vocês, galera! Esse ventilador no monte é 140 watts, galera! É 140 watts? É 140 watts! Mas o que? Mas é um monte isso aqui? É, um monte assim... É os pedaços, quer dizer, né? É, a carcaça! É a carcaça do monte! É, só uma carcaça! Porque esse ventilador aqui eu encontrei na frente da casa de uma mulher! Ah, é! Ela deu pra você, né? É, ela deu pra você! Eu quero saber de uma coisa, cara! Funciona? É? Por isso que eu tô com essa paradinha aqui de testar! O que que é isso aí? Isso aqui é pra testar ventiladores! Testar ventiladores! É, e também pra pôr no fio, né? Pôr no fio? Que fio? Que... É... Ah! Ele veio sem o cabo? Veio sem o cabo! Você tem um cabo pra pôr? Tenho! Isso aqui é só pra teste! Só pra teste! Eu tenho o cabo! Isso aqui é pra teste! Ixi! Nossa, gente! Olha a gambiarra! Então você tem que montar, né, cara? É! Tem que montar, galera! Eu vou pôr ele em santo banhozinho! Você vai montar ele? Vai tentar funcionar ele antes de acertar? Agora o papai vai testar o ventilador mundial de 140 watts! Vamos... Mais um pra coleção, hein, galera? Galera, e adivinha? Esse ventilador é o ventilador de número 100! Vamos pintar ele? Vamos pintar ele? Não, não é de pintar! Eu acho que eu... Funcionou, Pietro! Eu acho que a gente deve pintar ele, mas essa capa não tem como mais usar! Não, essa capa não serve pra mais nada, não, Pietro! Essa capa não funciona! Agora é só desmontar ele, limpar, porque tá muito sujo! É, agora o Pietro vai desmontar o bicho, né, cara? Oi! Vocês sabem que eles aprenderam a técnica de cortar eles, né, Pietro? Por isso que jogaram fora, porque o cabo rompeu e essa capa quebrou tudo! Essa capa não presta, Pietro! Eu sei! Você não tem capa, né? Galera, nós não temos uma capa! Não temos uma capa, ó, pode ver que aqui, ó... Eles tentaram soldar com fita, tudo, Pietro! Ajuda aqui a soltar esse bicho! É só puxar, ué! Puxa aí! Não, é por causa que aqui, ó! Aqui, ó, tá difícil de puxar! Claro que não! Se você empurrar em cima... Empurra com a mão de... Tá vendo a mão de trás? Sim! Então empurra ela! Não, empurra no pé dela, né, meu querido? Olha, de quê? Exato! Não, em cima! Em cima? Como em cima? Cuidado é quebrar só, hein! Eu tenho maior medo de ver você fazendo, cara! Parece que você vai estourar! Aí, ó! É melhor, né, senhor? Ixi! Nossa, gente! Eu tenho maior medo de ver ele fazer, porque parece que ele vai quebrar tudo! Agora sim! É! Ah! Voltou de novo! Tá solto! Tá solto nada! Ó, eu vou mostrar pra vocês que ele... Eu não vou precisar... Passou... Tá aí, porque ele... Ele tá solto já! Gente de Deus! Soltou! É! Pronto! Quero ver agora a parte de baixo! Ai, ele quase quebra, galera! Olha lá! Você também faz isso! Chega a dar um rupio na gente! Se você não for colocar a chave certinha, você não consegue fazer isso! Eu coloquei a chave, né? Aham! Mas você não... Aqui da frente tá torto! É! Agora sim! Aí, pronto! E eu que eu menos gosto de soltar esse lado! Por que é? Eu não sei! Eu só não gosto de soltar... Eita! Já tô com... Cama... Aham... Quase que aqui eu uso a esquerda! Aqui ó! Aí, ó! Pronto! Segura agora! Só segura! Enfia atrás e tira! Pera! Eu prefiro colocar a primeira aqui! Pra direita! Calma, 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 calma! Não precisa tanto! Não precisa apertar tanto! Eu tô fazendo por aí! É! Até o finalzinho! É! Pronto! Aí! Aí! Saiu? Saiu! Só acertar aí! Pronto! Tirou, cara! Eu tô comendo o motor! É! Ele é grande! Deve ser um 120 watts! Não? Não! É 140! É! Tá 140! Aqui ó! Aonde? Tá marcando? Tá 140! Ui! É motorzão, hein cara! Tá bom aí, galera! Pronto! 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 Tem que soltar aqui agora! Essa aqui é limpar bem limpinha! Tem que lavar todas as peças! E aí, galera! Eu vou pedir pro papai, sinceramente! Eu quero pintar esse manual! Não! Pintar não! Pintar sim! Vamos tentar arrumar e deixar ele bonito, Pedro! Original! Original? É! Só vai faltar capinha! E onde a gente vai conseguir as capas? É! Não adianta ficar sorrindo! Eu vi uma capinha lá numa mulher de escola, nossa amiga, né? Daí eu acho que eu vou pedir aquela capinha lá! Porque é de monte, ó! Aquela capinha só que é preta! Ah! Mas deve ficar feio! Colocar preto no branco! Ué! Fica legal preto e branco! É! Que não há zebra! É! Igual uma zebra! Uma zebra! Deve ser um encheu no zebra! Não sei, viu? Fechou! Tá ótimo, galera! Olha só! Eu só vou pôr os parafusos no lugar! Agora... Isso aí, ó! Motorzão! Tá sujo, galera! Olha só a sujeira! Pôr os parafusos no lugar! Nossa! Olha só isso aqui, cara! Sujinha! Tem que dar uma boa limpada! Pôr os parafusos no lugar, ó! Deixar uma boa garibada! Agora, galera! Nós vamos montar o... 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 Tinha esquecido já, Petro! Se não me ficou! Eu... Eu... Mexi! E agora é com você, mano! O que? Tá bom? Ó, galera! O Petro quer mexer no motor do ventilador pra ver se tá legal! Tá bom? O que é que está caindo? Ixi! Nossa, galera! Por que você quer testar com a hélice? Essa hélice, ela é... Ela é fraquinha, porque ela é leve! É, eu sei! A gente vai trocar de hélice! Você vai por outra hélice? É! Eu... Quando a gente conseguir... Ah! Quando tiver outra hélice, você quer dizer, né? É! Então, tá bom! O que você vai fazer? Eu posso comer no tapete? Não! Ele tem graxa! Ele tem graxa! É aí, Naná! É por isso que eu já coloquei aí, cara! Você sujar esse tapete da sua mãe, você já viu a nossa encrenca! Cara, já... Olha, vamos ser deserdados dessa casa, se acontecer isso! Eita! O acidente aconteceu, galera! Aconteceu um acidente! É, eu consegui fazer o mais impossível! É, eu vi, eu vi! O que você vai fazer? Tem que juntar eles todos! Ah! Passar pelo meu famoso inimigo! Sofrimento do Pedro é passar o fio pra aquele buraquinho ali! Esse é um buraquinho bem... Conseguiu hoje! Aleluia! Aleluia, galera! Aleluia! Ele conseguiu! Por que você não pega já o botãozinho? Já segura na mão? Tá errado! Tá errado, gatão! Meu Deus! Sim! O fio é pela frente, meu lindo! Eu segui a frente! Passa o fio primeiro nesse buraquinho aí, ó! Eu esqueci desse buraquinho! É! Conseguiu? Isso aí tem o lugar certo do fio! Show de bola! Agora sim, agora sim, aí, ó! Eu avisei você! Eu falei, faça primeiro! Coloca no chão! Isso! Ele fica preso! Solta a parada! E galera, eu tenho uma novidade pra contar pra vocês! Novidade? Que novidade? Conta pra mim! Duas novidades! Qual a novidade? Que a nossa... A nossa igreja, a comunhão cristã e patá, fez... A do bom Jesus fez três anos hoje! Ah, é verdade! Que é ontem, né? É ontem e hoje, né? É ontem e hoje! É ontem, na verdade, né? É, mas pra ontem! Foi sábado e domingo, né, Pietro? É, foi sábado e domingo! Festo! Exatamente! Aí, eu avisei você que tinha graxa aí, cara! Toma cuidado! Não passa na roupa não, que você não sai! Eu sei! É só na mão pra tirar! É, na mão tá, sai ainda! Tá difícil aí? Preciso de ajuda dos universitários? Não? É mais fácil passar! Mais? Sim! Agora você só regula e aperta! Aí, viu? Viu como que é fácil? Não vai ser mais tudo assim! Tem que se... Deixa eu passar aí outro dedo na graxa! Jesus amado! Eu sou o graxoso! Ah, é? Eu tô vendo! Eu sou o graxoso! Agora, como você... Gracioso? É o gracioso! É! Já sou eu mentiado de graxa! Mecânico, né? Das antigas! Aqueles que... Tinha graxa até no cabelo, né? Nossa! Não! Não é aqueles mecânicos das antigas? É o pastor Rafael! O pastor Rafael? O pastor Rafael não é mecânico, cara! É! Confia naquele mecânico! É! É mecânico! O pastor Rafael não entende de nada! Só entende de TV! A gente colocou... É! A gente colocou... Sexto, mexedor da... Da igreja? É! Da igreja foi sexta, né? Não sei se foi sexta, não! Acho que foi quarta-feira! É! Quarta, gente! A gente colocou o ventilador quarta! E daí adivinha! O pastor! Ele é tão... Ele é muito bom! Ele instala o ventilador! Ele esqueceu de colocar o fiozinho lá no botão do ventilador, né? E daí quando a gente liga ele... Ele tenta desligar, né? Ele não desliga! Ah, é? E adivinha o que eu fiz! Você foi meter a mão lá, né? É! E eu não sabia eu liguei! Você foi meter a mão lá, agora o ventilador não desliga, né? É! Agora o pastor vai ter que mexer na elétrica! É! Vai ter que abrir lá... Ah, não! É só ele desligando o disjuntor! Não! Mas daí desliga o disjuntor da igreja toda! Não! É só o dos ventiladores! Ele disse que tem só o dos ventiladores! Aí tem um disjuntor para o ventilador? É! Só desliga o ventilador! Beleza, então! Já! Deu certo aí, né? Então tá bom! Agora você tem que colocar a porta afiação! A porta afiação, acho que você vai precisar da minha ajuda, né? Não! Certeza? É! Cara, só não faça a caca aí, meu chaco! É assim de... Isso! O padeiro! Pra fora, eu acho! Não! Não, é pra fora! Vira ao contrário! Isso! Vai entrar mais fácil! Aí, viu? Aí, ó! Chega a estalar o negocinho, ó! Se você colocar virado pra dentro, é perigoso até entortar essas orelhinhas aí, sabe? É, galera! Tá aprendendo a elétrica! Já não precisa eu fazer mais, galera, viu? Agora ele já é ele que faz a elétrica! Aí, depois eu coloco o azul ali no meio! É! E esse aí? Você vai acertar isso aí? Qual que é isso aí? Que é o... Preto! Hum! Esse aí é o negativo, né? É! É o negativo! É o negativo! É! Porque o positivo vai no meio aí! Esse verdinho aí, azul, né? O que acontece com aquele positivo com o negativo? Só inverte, filhão! Não muda nada! Só que não dá certo, né? Por causa do... Do jeito da... Do encaixa aí das paradinhas! É! Fechou agora? Fechou! Agora só guarda o chicote pra dentro! Tem que colocar tudo aí dentro desse... Desse bolas! Esse recipiente aí... Recepiente! É! Recepiente! Esse aí já é próprio é isso! É um bolão de coisas! Isso! Pera um pouquinho, não! Encaixa embaixo mesmo! É verdade! É embaixo do brilho! Isso! Encaixa embaixo! Encaixou embaixo! Encaixa no meio! Mais um atrás! E agora... Exato! Galera, o Pietro disse que vai cortar o cabelo dele bem curto! É! Agora vai ficar um cabelo de homem, galera! Não é cabelo bem curto! É aquele surfistinho de uma foto também! É! É mais pro... Força! Força! É só apertar com força! Aí! Aí! Esplosando! Estou... Parece os balões que estão estourando hoje na igreja! É uma confusão, gente! Porque todo lugar que a gente chega, o cara tá vestido de homem! Vestido com roupa masculina! E tem gente que chama... Olha que eu chamo de menina! E chamo ele de menina, cara! Claro que ele não liga, né? A gente conversou com ele, falou assim... Não! Você sabe quem é você! Não precisa ficar chateado com isso! Ele não dá bola! Mas agora ele resolveu cortar o cabelo! Diz que vai ter cabelo de homem mesmo! Cabelo... Adiós! Meu cabelinho! É meu cabelinho! Não vai ter mais esse cabelo... Cabelo de índio aí! É de índio! Seis de dezembro... É... Vai ser... Meu cabelinho vai embora! Vai com Jesus! Meu cabelinho! É... Coloca aí essa hélice aí pra nós dar uma testada! Vê se gira! Vem! Primeiro você tem que colocar esse botãozinho aí! Esse vieram! Esse vieram! É bonito esse botão, né? É diferente, né, Pedro? Vamos! Coloca aí! Queria que todos os botões da mão de eu fossem assim! Deixa eu só! Deixa eu... Ele é bonito, galera! Olha só que botãozinho diferente, ó! Ei! Né, Pietrão? É! Conseguiu apertar? Aí, ó! Ele é diferente do da mão de eu geralmente é... É... É cavadinho esse aqui não! Fizeram bonitinho esse botãozinho, né, Pietro? É por causa que esse aqui é o modelo de bode, eu que tenho esse tipo de botão! Ah, é? É! Caraca! Como que você é inteligente? Como que você descobriu isso? Você foi no Aurélio? Eu estava no Aurélio! Ah, assistiu em Harvard! Não, coloca eles! Vamos testar ele! É, vamos ver se o motor vai funcionar, porque ele tá funcionando, né? Se não funcionar... Ai, 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 né, Pietro? É por causa sua! Eu não mexi! Você que mexeu no motor! Eu não mexi em nada! Aham! Tudo é, eu que não mexo em nada! Eu já agora abandonei! Eu sou só o... O cara que fica atrás das câmeras! Ô, pai, pai! Quando você foi mexendo no motor, eu estava deitado no botão, né? O quê? Eu estava deitado no botão! Sério? Aham! Oi, eu mexendo em motor e você... Ah! Descobri que foi você! Caramba! Descobri que foi eu! Descobri que você estava de malandragem! Ih! Aí, galera, vamos ver se ele vai funcionar? Como? Ô, galera, nós não conseguimos ter o cabo! O cabo que nós tínhamos ali era da Britânia! Não dava certo! Né? Então, daí nós deixamos esse mesmo! Né, Pietro? É! Esse cabinho mesmo! E depois nós vamos... E ele não funcionou! Nós vamos fazer... Vamos ver se a gente consegue um cabo legal pra ele! Olha aí, galera! Olha aí, é forte esse ventilador, Pietro! É que ele é 140 watts! Nossa, a potência, cara! Aí, galerinha! Ventilador top! Só falta uma hélice legal agora pra pôr nele, porque essa aí tá quebradona, né? É! É! É, vamos colocar uma hélice legal nele! Será que ele é bom de competição, Pietro? Aí, podemos pegar aqueles dois... Aqueles dois... Aqueles teus dois white lá pra nós fazermos a competição, pra ver se... Qual dois white? Não tem dois brancos lá? Que dois brancos? É... Deixa eu ver quantos brancos são? É dois brancos! Um, dois... Não, é só os brancos lá que chegaram! Lembra que os dois brancos chegou por último? Qual? O white de 140? É, os dois white que tem lá! O de 80 e o de 140, né? Pode ser! É esses aí! Só pra... É por causa que tem quatro white lá! É! Lá! Tem quatro? Meu Deus do céu! O cara é ventilador! Quer que eu pegue os quatro white? Não, só aqueles dois lá! Eu vou mostrar que dois white tá pintado! Não, então... Então, aquela não! É só os dois lá! Aqueles são brancos, mano! São brancos! Bora, galera! Galera, nós conseguimos uma hélice! Claro que essa hélice não é dele, é de outra, é de um... Um mondial black lá! Nós colocamos aqui só pra testar ele como que ele vai... Se comportar com a hélice mais pesada, que seria a hélice original dele, ó! Ó, galera! Nossa, que legal, hein, Pietro! A cabeça dele tá oscilando, Pietro? Vamos ver? Olha só, gente! O que falta... Na verdade, a maioria dos nossos mondial não tem gradinha, não, hein! As gradinhas estão quebradas! Eles vieram com gradinha quebrada, mas, ó, são lindos, né? Esses mondial são lindos! Olha aqui, que lindo, cara! Ele chega levantado! É, que ele é muito forte, ó... O motor dele! Olha aqui, ó! Olha! Ele voltou! Nossa, Pietro! Será que ele tá... Tá falso aí? É! É uma coisa que eu acho que ele... É! Mas não é, não, é! É assim mesmo! Deixa eu desligar! É, era o... Negócio! Ah, então vai! Deixa eu ver! Agora eu não levanto mais, ó! Levanta um pouquinho, sim! É, bem... Mas beleza, Pietro! Ó, agora... Você falou que ia fazer uns testes com ele, pra ver se ele é... Se ele é... Se ele é bem... Livro! Vou acabar sem spoilers! Ah, vamos ver então, cara! Vamos ver se... O que você vai colocar? Você vai colocar outro ventilador? Cuidado que esse fio dele é muito curto, cara! Porque nós não conseguimos... Ó, ó a galera que ele trouxe ali, ó! Ele trouxe todos os... 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 Os brancos dele, ó! E o... E o único ventilador branco que tem capinha é aquele! É, mas é a metade ainda! É a metade! Só falta uma capinha, pra mim! E hoje eu vou tirar com a capinha da minha canaense! Por quê? Porque esse aqui é bem bonito! Claro que não! Aquele ali é rápido pra caramba! É, eu sei! Ele é o mais rápido dos... Dos teus mondi ou branco, ó! Dá! Claro que é! Dos brancos, sim! Dos brancos, sim! Então eu tô falando dos brancos, não falei de outro! Dos mondi ou ele... Não, dos mondi ou black lá, né? É, aqueles blacks, sim! Rápido pra caramba! Deixa eu trazer ele aqui pra trás! É, tem que arrumar aí, velho! O outro já tá ligado! Olha aí! E agora? Nossa, Pietrão! Tem que passar pelo crivo do... Da potência! Aí, da potência! Tem que passar por essa batalha final sempre quando o ventilador novo chega! Vai lá, Pietro! Vamos ver se ele vai ganhar de algum aqui! Galera, ó! O da hélice preta é o novo que chegou! O da hélice... Já são antigo! Esse mondi aqui... Ele é um mondi ou remendado! Vamos ver! Esse tá uma briga boa, hein? Tá uma briga boa! Eita! Tá uma briga boa! Ih, Pietro! Não é muito bom, não! Perdeu pra esse aí já, cara! Aí, ó! Ih! Perdeu pra esse aí já, já era! Já perdeu pra todos os outros! Nossa, Pietro! Esse é o mais lento, Pietro! Cara, ainda quer testar ainda com os outros? Porque já era! Os outros são mais rápido! Vamos testar só com o que tem aqui! É! Não! Vamos testar! Vamos! Coloca lá! Coloca lá! Galera, ele perdeu já pra aquele primeiro ali, que aquele é lento pra... O da hélice dourada perdeu, acho! O da hélice dourada? É! O da hélice dourada, quanto que é? É 80 watts? Não me lembro! É! Esse que é 80, né? Esse e esse! É! Deixa eu ver! Esse aqui é 140, gente! Esse aqui é poderoso! É 80! E os outros são 2,80, né? É 2,80! Eu não... O Pedro ali não tá acabando! É! Eu acho que também é 80 aqui! Ixi! Pietro, ele já perdeu! Ih, Pietro! Esse aí é ruimzinho, hein? Parecia que era tão bom! É! É! Mas vai perder também pra esse da hélice dourada aí! Eu acho que ele vai perder pra todos, galerinha! Que a gente só tava tentando testar aqui! Com esse aqui, branquinho aqui, ele ia perder mesmo! Esse aqui é muito bom! Papai! O que é? Eu vou pegar o futuro! Eu acho que o da hélice preta vai ganhar! Tá! Vai ganhar! Só arruma certinho aí! Eu vou pegar o futuro! Olha que bonito, galera! Tá ótimo, Pietrão! Fechou, meu gatão! Isso! Eu acho que já perdeu! Não! Esse aí é muito liso também! Esse aí também é muito liso! Esse já ganhou! A gente pode testar com essa hélice de três passos também, né, Pietrão? Essas hélice de três passos são mais pesadas! Não, a de seis que é mais pesada! Será? Não sei não, hein? Olha, galera, que bonito! Que bonito! A de oito é a mais pesada de todas! É! Eu tenho, né? A de oito! Não é, né? As pesadas são as da Britânia! Vai lá, Pietrão! Então vai, 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 vai! Vamos ver, galerinha! Ele já perdeu pra aquele primeiro ali! Vai perder pra todos! Claro que a hélice influencia, galera! Ah, é! Tem uma hélice pesada, vai influenciar pra caramba! Ih, perdeu! Ele perdeu, Pietro! Pela vontade desse aqui, ele perdeu! Não, talvez não! Ele ganhou, acho! Sei lá! Vamos ver! Vai parar, porque ele trava muito rápido! Olha lá! Ganhou! Ele ganhou! Caraca! Previu o futuro! Ganhou do... Nossa, mãe! É isso aí! Vai finalizar, Pietro! Pra galerinha deixar o like no vídeo! Coloca o white aqui, ó! Esse aqui, esse aqui é difícil dele ganhar! Galerinha, em menos de um mês, nós conseguimos 10 mil inscritos! Ah, foi só em cinco dias, filhão! 10 mil em cinco dias! É! É que eu... Galerinha! Menos de um... Não deixe de assistir nossos vídeos, galera! Tem vídeo nosso aí que tá batendo 3, 4 milhões de visualização! Galerinha! Menos de uma semana nós ganhamos 10 mil! Imagine em menos de um ano quanto que a gente faz! Filhão, só aquele... Só aquele vídeo do cotonete lá! Só ele sozinho ganhou 11 ou 12 mil inscritos! Só ele sozinho! Vai, vai, Pietro! Vamos, vamos, vamos! Isso aí, galerinha! Não deixe de assistir nossos vídeos, não! Que tem vídeo shorts que nós estamos colocando aí que tá bombando! Bombando! Bombando, galera! E o vídeo lá... Ô, galerinha! Os últimos vídeos que nós estamos postando, vocês estão gostando muito, hein? É, isso aí! Deixa o like mesmo, compartilha! Olha, nós somos muito agradecidos a vocês, né, Pietro? É! Somos muito agradecidos! Galerinha, nós estamos rumo aos 200k, depois aos 300, até 1 milhão! Pietro quer bater 1 milhão de inscritos, hein? De caer! É isso aí, gente! Vamos lá! E esse aí tá com a cabeça torta, Pietro! Mas tá bom, deixa assim mesmo! Vai lá, Pietrão! Só pra nós finalizar! Galerinha, finalizando o vídeo, se vocês gostarem, deixa o like porfa, né? Pra ajudar a gente aí! Quanto mais vocês comentarem nos nossos vídeos, mais o YouTube recomenda! E quanto mais vocês dê a like, mais o YouTube recomenda! E é isso aí, perdeu mesmo! É isso aí, nós sabíamos que ia perder! Mas aí, show de bola! Galera, Pietrão! Até o próximo vídeo, galera! Próximo vídeo! Tchau, galerinha! Se você gostou do nosso novo ventilador, deixa o like porfa e se inscreve no canal! Uma 200k! Tchau, galerinha! Tchau, galerinha! Tchau, galerinha! Tchau, galerinha!